Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês alguns resultados dessa caminhada de um ano do Inoveiro. Como temos apenas 5 minutinhos, vou ser bem objetiva e vou deixar algumas informações para quem precisar em links posteriores para compartilhamento. O impacto principal que essa caminhada do Inoveiro teve sobre a minha vida foi principalmente a possibilidade de conexão com outras pessoas, com os olhares para grandes cidades, grandes conhecimentos, pequenas cidades, pequenos conhecimentos, umas conexões em redes. E a inter-relação disso, tanto com as pessoas diretamente envolvidas, como essa nossa equipe maravilhosa dos Inoveiros, quanto com as pessoas que estão correlacionadas a eles. Pois efetivamente nós conseguimos constituir uma grande comunidade de prática e acredito que quem saiu ganhando com isso são as escolas que estão relacionadas com todos esses Inoveiros. Porque não é mais apenas o conhecimento e a competência ou habilidade de uma pessoa que está sendo levada para essas instituições, mas sim a soma dos conhecimentos de todo esse grupo. E isso está fazendo com que a caminhada tenha um ganho qualitativo muito grande. No meu caso efetivo, eu tenho uma empresa que trabalha hoje com consultoria educacional, envolvendo a parte de assessoria e capacitação de professores, que vai para além da capacitação, num processo de envolvimento com as escolas, que atingiu no ano passado, ou melhor, nesse período de 12 meses, 12 cidades, 1.234 professores e 150 mil estudantes. Além disso, em conjunto com a Fora Education, que é uma parceira Google, eu também atendi num projeto no decorrer de oito meses, na cidade de Montenegro, um Instituto São José de Educação. Um trabalho muito legal que foi desenvolvido lá e envolveu atividades presenciais e online. Dentre as atividades que eu desenvolvo nas escolas, como eu estava comentando, que não é apenas capacitação, mas sim um conjunto, que envolve a parte de consultoria, assessoria, capacitação e apoio. Em virtude do tempo, eu vou destacar dois ou três aspectos aqui que são relevantes, dizendo que todas essas atividades estão sendo desenvolvidas efetivamente com ferramentas Google, ferramentas colaborativas, juntando em alguns momentos algumas outras plataformas, mas que o carro-chefe está sendo a colaboração. Quero dar destaque para o projeto pedagógico, que em algumas instituições está sendo repensado, não apenas no viés pedagógico da colaboração, como também já sendo utilizadas as próprias ferramentas. Tenho duas escolas que estão se utilizando do Classroom, para a própria produção colaborativa do projeto pedagógico, onde ali dentro estão sendo deixados os vídeos que os professores precisam ler, as leituras obrigatórias para se constituir, o material que efetivamente eles estão produzindo colaborativamente, ou seja, é uma produção efetiva da forma como deve ser um projeto pedagógico, que na sua essência é colaborativo, com o uso de ferramentas colaborativas, visando um processo pedagógico colaborativo. Esse eu acho que é um ganho diferencial. E logicamente isso tudo depois se estende para essa perspectiva da capacitação, onde essas nuances que estão aqui, elas vêm e elas envolvem desde os gestores educacionais até os professores que estão envolvidos em todos os níveis que a escola, enfim, oferece. Importante também se destacar que para os professores sempre tem essa questão do apoio, para que eles possam não apenas ficar naquele conhecer as ferramentas, mas sim conhecer o mundo, conhecer as metodologias, mas sim colocá-las em prática. Algumas surpresas rapidinhas ao decorrer dos meus trabalhos, então assim, a gente se dá conta que em muitos lugares as pessoas, em vez de terem resistências, elas apenas ficam indignadas por não saberem que existia todo esse mundo colaborativo. Eu vivenciei várias pessoas que me diziam, meu Deus, mas onde é que eu estava que eu não tinha conhecimento disso? E de pessoas que lecionam em cidades grandes, como por exemplo Porto Alegre, inclusive de escolas particulares, que é um pessoal que fica assim, eu fico meio indignado com isso. Outra questão é a gente ter consciência de que o resultado, para quem quer, é muito mais rápido do que a gente imagina. Então eu vivenciei ações de professores que oito horas após conhecerem, de seis a oito horas após conhecerem as ferramentas, efetivamente já tinham colocado em prática na sua sala de aula. Escolas onde a equipe de gestão, durante as capacitações, estruturou naquele momento a sua agenda colaborativa, já passando os compromissos que tinham para isso. Uma professora de psicologia, que não só fez uma prática intervencionista com o uso do Google Docs, mas transformou isso num artigo efetivo, e fez uma publicação com isso, que tem validade científica, com um número de registro no ISBN. E outras práticas de sala de aula invertida, que eu não apenas consegui fazer com que professores aprendessem, praticamente sozinhos, a usar o Forms e o Fubaru, mas que também desenvolvessem para seus colegas uma própria wiki para eles utilizarem. Então esses resultados mostram que nós precisamos apenas apontar os caminhos. Muito mais do que a gente capacitar as pessoas, às vezes a gente tem que empoderá-las e mostrar para elas que elas podem. Fazer com que elas se choquem com esse grande recurso, com essa grande capacidade de recursos que têm. Fazer com que elas se sintam capazes, mostrando que é possível, e fazendo com que elas queiram se desafiar mais. Então acho que isso é o nosso papel de apontar caminhos. Outras práticas que foram desenvolvidas também foram em feiras de ciências, com o uso do Cardboard, o Class, o Drive, o Forms e o Docs. Eu acredito que isso é o resultado de um trabalho efetivo, que envolve uma metodologia diferenciada, centrada no tripé a pessoas, tecnologias e processos, o que eu acho que também foi um ganho grande nesse período aí. Particularmente eu trabalho com uma metodologia dos 8Ps, os princípios que envolvem de forma prática, personalizada, participativa, permanente, proativa, positiva, e promovendo o aumento da zona de conforto desses professores, para que eles possam buscar a sua permanência no uso dos recursos educacionais. Isso tem ajudado muito também na construção desses resultados. Logicamente, isso tem a ver com o desenvolvimento pessoal de cada professor, e eu acho que aí as ferramentas do Google nos ajudam muito, porque elas fazem com que as pessoas não caiam nessa armadilha do conhecimento, onde muitas vezes a gente tem acesso a ele, mas não coloca em prática, ou por ele ser difícil, ou por ele ser... Então, como as ferramentas são simples, as pessoas acabam fazendo, ultrapassando essa barreira, e isso ajuda na aquisição dessa habilidade que elas precisam para continuar trabalhando com a tecnologia. Ajuda na consecução da fluência digital delas. Da mesma forma, auxilia no ciclo do conhecimento, onde nós, muitas vezes, pegamos pessoas que estão nesse ciclo de se indignarem porque nem sabia que não sabiam isso, e que acabam fazendo todo esse ciclo e chegando num processo onde elas usam isso de forma tão natural, que nem se dão conta que elas estão sabendo usar. Então, acho que esses são alguns dos ganhos que nós temos aí em termos de uso das tecnologias, principalmente para mim, nesse último ano, com os recursos colaborativos e com o uso dos recursos Google também, principalmente nos tablets, nos celulares, essa questão da educação nomádica, das pessoas terem isso na sua mão e poderem utilizar isso. E também a gente poder trabalhar com os professores nesse conceito de que a educação não pode ser mais empurrada, sim, ela precisa ser uma educação puxada, onde o professor e o aluno têm que puxar esse conhecimento de forma que eles possam gerar o conhecimento a partir daquilo que os interessa. Logicamente, de todo esse processo, tem muita coisa positiva, e as memórias que mais marcam são aquelas onde os professores nos dão o feedback através dos seus gritos, através dos seus sorrisos, através do compartilhamento das suas vitórias. Eu acho que as diversas imagens que a gente fica, assim, com milhares de professores que interagem com a gente, é essa, de que é possível e de que o ensino pode ser, pode não, ele deve ser algo prazeroso, divertido e que faça com que as pessoas se empoderem. Os meus sonhos são que a gente possa, então, através das tecnologias que a gente está tendo acesso e através dessas metodologias de trabalho, levar isso ao maior número de escolas possíveis e, principalmente, às escolas públicas. E, no meu caso, eu acredito muito nessa metodologia dos 8Ps. Eu acho que esse processo de participação, de prática, enfim, de personalização, de promoção dessa zona de conforto, dessa proatividade, são os princípios que ajudam juntar a metodologia, a tecnologia, as pessoas, os processos e fazer com que a gente tenha ganhos nisso. E, de futuro imediato, então, eu vou levar esse trabalho ano que vem para o estado de Santa Catarina, continuar com os projetos que eu tenho em desenvolvimento e implementar um projeto novo aí numa instituição educacional Rio Grande do Sul, uma instituição comunitária. E, se não é a primeira, vai ser uma das primeiras escolas a ter na sua estrutura curricular o uso, as disciplinas de letramento e programação e computação colaborativa, que vão estar no currículo, mas, de detalhe, sendo desenvolvidas por os professores do currículo e não por professores específicos de arte e tecnologia. Então, é um desafio bem interessante e, em 2016, a meta é que isso esteja em todas as séries iniciais do ensino fundamental e, em 2017, em todas as séries finais em ensino médio. Por fim, termos consciência de que a nossa mente está muito mais preparada para gerar ideias do que para acumular conhecimento e que nós precisamos fazer com que as escolas passem a olhar para essa realidade, pois, como já dizia Paulo Freire, o mundo não é, o mundo está sendo. E aí, sim, quando a gente conseguir colocar a educação na nuvem, vamos ter cada vez mais conhecimento à disposição desses alunos e impulsionado por ventos de colaboração e de trabalho em equipe que vão fazer com que essas ideias, efetivamente, fiquem mais fáceis ainda de florescerem, estarem aí para nos ajudar a resolver os problemas desse mundo tão complexo. Muito obrigada e que possamos continuar colaborando, fazendo com que os desafios da educação tenham prazer e possam ajudar no desenvolvimento do nosso país.